Jesus, Jesus, Jesus Hoje é um peixe de esconde-corda Para de mal, bate uma porta Peço por Deus, deixa eu reinar Abra o coração mais uma vez E nem sabia isso que eu te disse Mas no amor de Deus, de Deus Eu sempre fui tristeza na sua vida Em tua paixão ao redor vida Eu fui um frango quando chorou Eu sempre fui um bandido Da sua história A dor de cabelo Só foi a viola Eu fui um sorriso E me amou Você só se vê Sem razão, não achei assim Eu sempre fui um sorriso Eu sempre fui um sorriso E me amou E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta Por Deus, eu juro Eu quero ser E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta E agora eu vejo aqui pra ser a sua porta O Deus, eu juro, eu quero ser, eu sei te contar Agora eu tenho que eu te ter uma chance Eu quero te convidar de dois Melhor que antes Melhor que antes